E aí pessoal, meu nome é Júlio, estou aqui para fazer um tutorial com o Cubase 5, eu uso a versão 5 ainda, já está na 7. Para quem quer usar o Reason, linkado no Cubase. Certo, abriu o seu Cubase, você vai lá em... Abre o seu projeto, o novo projeto. Feito aqui, aberto o seu projetinho, você vem aqui em Devices, na aba Devices, Reason e o R. Feito isso, você clica aqui nesse Mix L e ele já vai ativar os dois, o L e o R. Pode fechar. Feito isso, é só abrir o seu Reason. Ele já vai abrir como Slave, aqui, Reware Slave Mod. Aqui já está com o NNXT em um piano. Para fazer ele rodar aqui, você clica aqui com o clique direito, adicionar Track MIDI. Ele já vai aparecer aqui, na verdade, ele vai aparecer aqui com a tua placa de vídeo, a tua placa de áudio. Você vem nessa segunda aqui, opção, e vai aqui, NNXT, que aí você vai mapear lá o seu Reason. Já está saindo. Lá no Reason, você pode alterar o nome aqui, você dá dois cliques aqui, e põe o nome que você quiser. Por aqui, piano, já vai mudar lá. Olha lá, Reason Piano, é o mesmo que estava aqui. Para gravar, você vai ver que vai gravar... Vai ficar gravado, normal, sem erro. Para você manter o timbre do Reason aqui, toda vez que você for abrir o projeto, você vai precisar do software, claro. Então, aconselho a você vir aqui. Lógico, primeiro salva o seu projeto aqui. Salva onde você quer salvar aí. E vem no Reason também, salva ele aqui junto com a pastinha, onde você salvou esse projeto que você está fazendo. Porque toda vez que você abrir o programa, o seu projeto que está linkado com o Reason, ele vai pedir... Vai pedir isso aqui, vai pedir o Reason de novo. Então, aí você primeiro abre o projeto com o Base, na hora que pedir, você já clica e abre isso aqui, que ele já vai automaticamente ler. Certo? Para fechar, sempre fecha aqui primeiro, essa aba aqui primeiro. Essa aqui do seu projeto. Eu não vou salvar, porque é só uma demo. Você sempre salva aqui primeiro e depois você fecha o Reason. Nunca fecha o Reason e salva depois, senão, às vezes, o seu projeto vai abrir sem o Reason. Você vai perder, você vai ter que ficar linkando depois tudo aqui, de novo. Isso aqui eu adicionei um instrumento, tá? Aí vocês adicionam quando vocês quiserem. Eu posso colocar aqui, Mid Track, vou colocar 2. Tá? Aí eu posso vir aqui... Eu posso linkar com o mesmo instrumento, tá? Aqui, se eu quiser. Já está linkado, na verdade. Com o piano, ó. Batilha 2, só que eu posso vir aqui e criar outro também, um Thor. Não sei. Qualquer coisa. E... Aí eu ponho aqui. Ah, já está como Thor. Então, não vou nem nomear. Aqui, ó. Thor. Beleza? Mesma coisa. E o outro, a mesma coisa. Eu venho para cá, adiciono o instrumento que eu quiser. Subtractor. Vem aqui, ó. Olha lá, Subtractor. Tá feita, tá? Ó. Beleza? Aí você nomeia aqui. É, piano. Nomeia aqui. Thor. Ou timbre que você usar lá. Tanto faz. Tá? E assim por diante. Bom, galera. É isso. Quando você trabalha com o Reason sozinho, geralmente, tua preferência aqui, ó. Na aba controladores, vai estar ativado. Então, para você fazer a gravação no Cubase, desativa. Porque vai sair mais timbre junto do que um só que você está selecionando. Na trilha. Quer ver, ó. Aqui está só o piano. Se eu adicionar, ó. Pode ver que já tem outro timbre junto. E é do Subtractor. Tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que seja útil. E repassem aí. Informação é para ser repassada. Valeu? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.